Fala Brasqueta de Plantones, beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Tinha um negocinho ali na câmera, eu queria ter certeza de que vocês vão ver esse vídeo maravilhoso. Tô com um projeto novo aqui no canal, no YouTube, que se chama Rodrigo Lopes USA, o vídeo, o link, é o primeiro link aqui das minhas redes sociais aqui embaixo. Galera, comprei mais um Honda CR-V, ó, lindão, acabando de chegar aqui na loja, aí ó, o cara tá com a mini cegonha aí, ó, com a Ram 550, tanque de diesel separado. E olha que carro sensacional! Lindo, lindo, lindo. Pra quem não sabe, eu amo esses veículos. Tenho paixão por vender Hondas, Toyotas, porque são veículos muito bons, seguram preço. E também são carros que têm uma durabilidade muito grande, manutenção barata. Quando você quer desfazer desses veículos, qualquer pessoa vai comprar eles de você com a facilidade melhor. E são veículos sensacionais, veículos muito bons. E as pessoas buzinam, eu não faço a mínima ideia de quem elas são, mas a gente vai dando uma ousada, né? A gente vai cumprimentando, porque você já sabe como é que é. Então o cara tá ali, vai descer o carro, chegou agora. Engraçado, o cara tá dando ré ali, mas não baixou aqui, será? Ó, meu Deus! Bem, eu não sei. Eu não sei mexer com isso, mas... Momento de tensão, né? Vou filmar o cara caindo aqui. Não, o cara já sabe o que tá fazendo, pelo amor de Deus. Gente do céu! Ó, carrinho diferente, a Gênesis. Acho que é elétrico, né? Parado aqui, esperando o cara descer o carro. Diazinha chuvoso, faltando poucos dias pra início de 2024. E aí vocês já sabem, né? Muitas coisas bacanas vão vir em 2024. Tem muitos projetos aqui pro canal Brasil Cândido. Lá no canal também, Rodrigo Lopes USA, que eu pedi pra vocês. Dá lá, dá essa moral. Tô quase mil seguidores lá já. Dá lá, segue a gente, dá essa moral lá. Eu conto muita coisa lá no canal Rodrigo Lopes USA, a minha vida, experiências, casos, né? Muitos casos de alguns clientes que passaram por problemas. E às vezes você escutando, você não só vai evitar de fazer coisas erradas aqui, como também vai maximizar o acerto. Então por isso que eu tô intensificando os vídeos lá. Lá eu não falo sobre carros como eu faço aqui no canal Brazucano. Esse carro aqui de baixo, gente, é o Infiniti, não é pra mim, tá? Só o meu Rondinha. Olha que carro lindão, gente. Ó, já dá até pra ver por baixo dele, ó. Olha aí. Vou mostrar por baixo do carro pra vocês aí. Tá vendo? Não tem podro, não tem nada. O carro tá lindão, 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 lindão. Eita, esse aí vai vender rápido. Não fica aqui na loja. Não fica. Eu falei a mesma coisa. Essa coisa como é que é? Segura, Deus, calma. Vamos com a carreta pra você ficar aqui. Olha aí que filé, velho. Eita. Rafael, fala pro pessoal, isso aqui é o quê? Chega e sai, né? Isso aí é um pedacinho de ouro. Agora o cara quer virar logo aqui, olha. No caso, diamante negro. A carreta querendo virar logo. Onde que não dá pra virar? Jesus. Já pega o carro e sai daí. Deixa eu tirar o álcool ali. Olha, vocês viram, o carro chegou. Agora vai pra mecânica, vai checar tudo direitinho. Ver tudo que precisa pra depois colocar aqui na loja pra poder vender. Já vou falar pra vocês, esse carro aqui vai ser vendido aqui na loja por 20.995 dólares. Beleza? 21 mil dólares vai ser o valor desse veículo. A 20.995 é 21. Então, vou ficando aqui e vocês daí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. E lá vai o cara embora. É hora de dizer adeus, Rafael. Beleza. Beleza. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma